A felicidade consiste em partilhar as pequenas e as grandes coisas com as pessoas que amamos, meu amor, que este dia de festa seja apenas o início de uma vida cheia de alegria e que este amor que nos uniu permaneça para sempre em nossos corações e seja nosso destino amar, viver e começar cada dia juntos. Te amo. A felicidade. E o amor, enfim chegou o nosso dia, o dia em que nós tanto sonhamos e que tanto esperamos. A partir de agora, nós somos uma só vida e um coração. Você é o meu maior presente e nós sabemos que Deus ainda tem muito o que fazer em nós e através de nós. Eu te amo hoje e sempre mais. A felicidade. A felicidade. Eu te amo hoje e você tem muito mais. Eu te amo hoje. Eu te amo hoje e depois. Eu te amo hoje. Is that what you wanted? O que vale a pena é o que diz a palavra de Deus, portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne. O que vale a pena é o que diz a palavra de Deus? O que vale a pena é o que diz a palavra de Deus? O que vale a pena é o que diz a palavra de Deus? O que vale a pena é o que diz a palavra de Deus?